Você sabe o que é uma street store? Na tradução literal, trata-se de uma loja de rua, mas o conceito é bem mais amplo. Na verdade, o termo se refere a uma iniciativa que promove a doação de roupas, calçados, cobertores e outros itens a pessoas em situações de rua. Posteriormente, o material arrecadado é inteiramente reunido em um local público e os próprios beneficiados escolhem as peças. O projeto surgiu em janeiro de 2014 na cidade do Cabo, na África do Sul, como uma loja de ruas sem fins lucrativos. Depois disso, já aconteceu em cidades nos Estados Unidos, México, Argentina, Canadá, Colômbia, Costa Rica, Noruega, entre outros países. E chegando a primeira vez aqui em Teresina, na véspera do aniversário dessa capital, é um projeto que está ajudando bastante moradores de rua para se vestir de forma mais adequada, para se agasalhar nas nuvens frias de forma mais adequada também e dar um pouco mais de dignidade para eles. Como é que você avalia essa iniciativa aqui? Foi muito bom, tem bastante roupa para todo mundo, eu apanhei duas, três peças, eu trabalho mais no interior, no campo, para mim foi ótimo, excelente. O evento realizado neste sábado na Praça da Bandeira, no centro da capital, já entrou para o calendário das comemorações do aniversário de Teresina. O que sobrar do material coletado será distribuído pela organização a entidades da capital.